Um lindo drible, dominou, ainda ele, Negueba, fez o drible, ainda ele, boa bola, boa o Pedrinho, recupera, e agora é rápido, é no contra-ataque, é o craque, Pedrinho, dominou, saiu o goleiro, bateu! Gol, é do São Bento! Pedrinho, craque 10, a camisa dele, arrancou, tem jogo difícil, tá complicado, põe no pé do craque que ele resolve, arrancada do meio campo, veio cortando, passou pela linha defensiva da equipe da portuguesa, na saída do Alain, meteu por baixo, a bola morreu no fundo do gol, Pedro, 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 camisa 10 é a dele, o São Bento amplia o placar no Humberto Reale, 10 a camisa dele, o São Bento tem 3, a portuguesa tem 1, olha o São Bento de novo, tocha, dominou, levantou a cabeça, tocou pelo meio, o Eric vai marcar, bateu, cavou, golaço! 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 GOL! O do São Bento! Um golaço de Eric! Que contra-ataque lindo, que contra-ataque maravilhoso! Arrancou ali por dentro Tocha, achou o Eric na ponta direita Na saída do goleiro Ele meteu uma cavada Com nojo Com muita categoria Pra colocar a bola no fundo do gol E matar o jogo pro São Bento Um, dois, três, quatro Pro São Bento, um pra equipe Da portuguesa René Toné me dá os detalhes Aí primeiro O primeiro gol do Pedro Só vale golaço, Renan Pedrinho, arrancada Cavada do Eric, quatro a um São Bento, Renan É só golaço, Vitor O primeiro foi uma arrancada do Pedrinho Pelo lado direito do campo de ataque Ele afundou, afundou E o goleiro saiu nos pés dele Ele entregou por baixo No segundo gol Aquele camisa sete, craque Eric bateu por cima na cavadinha Deixou o Alain olhando Só a bola entrando pelo fundo da rede É três, é quatro Um, dois, três, quatro São Bento Contra um da portuguesa, Vitor Tá aí quatro a um São Bento Tá vencendo, tá na frente o azulão Que jogo, hein, São Bento Que jogo Que jogo, São Bento Olha a bola da portuguesa Lançamento, Leandro tentou buscar Tentou chegar Aí travou Fica com a bola a equipe do São Bento Gustavo Vai ficando com ela por ali Chegamos agora a 28 28 O mais legal de tudo, Ari Chegando a 28 desse segundo tempo É que não só a torcida Já já você fala Porque o Diego vem Em busca do quinto gol Pra matar de vez Diego bateu Gol Pro São Bento Diego de novo ele O artilheiro da tarde Fez o primeiro E faz o quinto também Contra-ataque rapidíssimo Rapidíssimo, rapidíssimo Tá aberta a defesa da portuguesa Ele arrancou E na saída do goleiro Deu um tapinha Ela foi morrendo Mansinha Mansinha Pro fundo do gol Diego 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 14 A camisa dele O São Bento faz Mão cheia Mão cheia 5 a 1 São Bento na frente Renan Tonet É, tá bonito, hein Só Deixa eu só me aproximar Um pouco mais Aí, agora sim É, tem que ser por aqui É só golaço, viu Porque o primeiro Terceiro gol Foi a saída Em velocidade Do Pedrinho Aí no segundo momento Teve aquele gol De chapéu Cobertura Um golaço E agora Mais um gol Uma bola No fundo da rede Por cima do goleiro Alan Descobrir o caminho Do gol Vai ser difícil Parar 1, 2, 3, 4 Chegar mais pra cá Vai vencendo o azulão Com propriedade Nesses minutos Sinais de jogo Vitor Iari Tá aí 5 a 1 E agora o Felipe Domina por ali Rapita o árbitro Fim de jogo Aqui no Humberto Reale Tá aí E aí Tchau.